Pois é, pessoal, não é que o Xandão peidou? O Telegram falou que não iria bloquear o Nicolas, e agora o Xandão falou, ah, então tudo bem, pode deixar o Nicolas no ar. Olha que coisa estranha, hein? É o que eu falo pra vocês, o grande medo de todo juiz é a ordem dele deixar de ser obedecida. Porque sim, isso acontece, e isso é muito ruim, até pra imagem do juiz, né? Essa notícia foi sugerida por Cachecol do Xandão da série Prepúcio, Peter do Pokémon GO e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Mas será que foi isso mesmo? Vamos entender direitinho o que aconteceu aqui, porque tem umas nuances aqui, né? Então, vamos recapitular. No dia 11 de janeiro, três dias depois dos ataques golpistas lá do dia 8, o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de redes sociais de um monte de gente, inclusive seis pessoas muito conhecidas. A gente fez vídeo aqui falando, Nicolas Ferreira, Monarque, Alan Rick e mais um monte de gente bloqueadas todas as redes sociais. Telegram, Rumble, enfim, todas as redes, né? Então, dia 11 já era pra cumprir essa ordem, né? Aí o que aconteceu? Você vê aqui, o pessoal tá falando assim, ah não, isso aqui não foi porque o Rumble se negou a cumprir a ordem. Por quê? Porque a decisão foi assinada na terça-feira, dia 24. Foi divulgada agora na quinta-feira, dia 26, ontem, mas ela foi assinada lá atrás. Então, não foi por isso, né? Só que não, peraí. A ordem pra bloquear o Nicolas Ferreira foi no dia 11. No dia 11 já tinha a ordem pra bloquear o Nicolas Ferreira. E daí o Telegram não bloqueou, o Rumble não sei se bloqueou ou não bloqueou, enfim, as redes sociais aí, cada uma saiu pro seu lado, mas o ponto é, o Telegram não bloqueou o Nicolas Ferreira. Desde o dia 11. Então, o Xandão, quando chegou no dia 24, que ele tomou a decisão aqui, ele tomou porque ele sabia que o Telegram não iria bloquear o Nicolas Ferreira. E provavelmente, naquele momento, ele já tinha a resposta do Telegram. Porque, repara, Telegram é multado em 1,2 milhão de real por descumprir a ordem do Alexandre de Moraes e não bloquear a conta de Nicolas Ferreira. Essa notícia é do dia 25 do 1. Então, ou seja, no dia 25 do 1, já foi a ordem da decisão do Xandão de multar o Telegram. Mas o Telegram já estava desobedecendo a ordem do Xandão desde o dia 11. O dia 11 já foi... Lembra? Ele até falou que não, que tem duas horas pra tirar do ar, se não vai ver e não sei o que lá. E nem o Rumble com o Monarque, nem o Telegram com o Nicolas Ferreira tiraram os perfis dele do ar, né? E daí, ou seja, o que me leva a crer, é lógico, eu não tô na cabeça do Xandão, eu não sei porque ele tomou essa decisão, mas o que me leva a crer é isso. Ele ficou com medo da decisão dele não ser cumprida. E ele sabia, como eu falei, né? Ele aplicou essa multa. Ah, não, muito ruim multa e coisa e tal. Mas lembra, o Telegram não tem nenhum patrimônio aqui no Brasil, não tem nada. Então, o que vai acontecer, né? Como é que vai pagar essa multa? Não tem muito como pagar essa multa. Se o Telegram quiser peitar e não pagar, ele não paga. Então, no final das contas, esse é o grande medo desse pessoal, de ficar bloqueando as coisas, cada vez mais gente indo pra VPN, né? VPN já tá ficando uma coisa cada vez mais comum aqui, justamente por causa dessas ações despropositadas do Xandão. E, veja, eu até entendo que algumas pessoas que estivessem realmente planejando o ato golpista e coisa e tal, se tiver que bloquear essas pessoas, eu até entendo. Mas a questão é que a coisa tomou um patamar que qualquer pessoa que em algum dia fez uma crítica à eleição de 2022, ah, não, tem que bloquear porque tá incentivando o golpe. Não, não é assim também, pô. Eu acho que as pessoas têm o direito de criticar o que elas quiserem, né? O que deve ser visado é justamente o pessoal que fez a violência lá. Mas o pior é isso que eu falo. À medida que o Xandão foi ficando cada vez mais multando todo mundo, proibindo todo mundo, censurando todo mundo, você começa a ter reação do outro lado, começa a ter as empresas, começa a ter o pessoal lá no exterior, que já tá criticando muito ele, as empresas começam a descumprir, e aí, rapidamente, isso é o caminho pra ninguém mais obedecer a ordem de juiz, né? E aqui, ó, ele fala aqui, por que que ele liberou o Nicolas Ferreira, né? Geralmente, você tem um pedido, né? Você tem alguém que pediu alguma coisa, a defesa dele, coisa e tal, não foi nada disso. Ele fez de ofício, olha só, Alexandre verificou que os argumentos apresentados para a liberação das contas do senador Alain Rique, do União Acre, também são aplicáveis a Nicolas. Ou seja, ele, da cabeça dele fez isso. É o que eu tô falando. É medo de descumprimento de lei. Essa é a criptonita de juiz ditador. Quando o pessoal começa a descumprir lei, eu sei que é difícil. Eu sei que, por exemplo, um policial que descumprir ordem judicial, o cara tá arriscado de perder a carreira dele, até ser preso. Então, assim, não é uma coisa fácil de fazer, mas quando o pessoal começa a peitar esse tipo de coisa, isso mostra o limite desses juízes, né? O limite do próprio STF. E eu fico me perguntando se o Bolsonaro não poderia ter feito mais nesse sentido, talvez, pra tentar alguma coisa, né? Mas, enfim, isso aí é águas passadas, né? Então, no final das contas, ele entendeu que aplicável. Mas, repara, o importante dessa história aqui é que foi o Alexandre sozinho. Não foi o Arthur Lira que pediu, não foi o Pacheco que pediu. O Pacheco pediu para o Alan Rick. O Pacheco pediu pro Alexandre liberar o Alan Rick, que é senador pelo União do Acre. Mas ninguém pediu pelo Nicolas, né? E aí o Alexandre resolveu aplicar sozinho. Por quê? Porque viu que a ordem dele ia ser desobedecida, desobedecida, ele não ia ter o que fazer, ele ia jogar mais gente pra VPN, ele ia perder força, ia ficar parecendo realmente que foi descumprido e ponto. Aí ele aplicou a multa, isso aqui, lembra, ele assinou no dia 24, aplicou a multa no dia 25, pro Telegram, e depois disse no dia 26 que, ok, tá liberado, pode o Nicolas sair, não vou fazer mais nada, pra não ficar a pecha de ordem não cumprida, né? E o curioso é esse daqui, porque o senador eleito, Alan Rick, ele teve acesso às leis novamente, às redes novamente, no dia 21 de janeiro, ou seja, já tem um tempo isso, né? Por que que, se ele acha que o caso de um é igual ao do outro, por que esse tempo todo ficou aguardando o Nicolas, né? Porque ele tava esperando o pessoal cumprir a ordem dele, pra demonstrar que ele tinha poder. Como viram que não cumpriram, ele foi lá e voltou atrás sozinho, né? E, agora, restou o Rumble, porque isso aqui a gente tá falando tudo do Telegram e do Nicolas Ferreira. O Rumble, com o Monarque, em tese, também desobedeceu a ordem, mas não é bem assim. Olha só, se você olhar aqui a página do Monarque, que é rumble.com barra Monarque, que é a página que consta na ordem do Xandão, a ordem do Xandão falava, ó, tem que bloquear essa página aqui, sei lá o que, barra Monarque. Beleza, de fato, não tá mais aqui, ó. Agora, se você for aqui em rumble.com barra Monarque X, tá o canal dele aqui. Ou seja, o Rumble fez uma engenhariazinha ali pra sair pela tangente e não acabar com a coisa, né? Como é que foi isso daí, eu não sei. Mas se isso vai dar resultado ou não vai, eu não sei. Eu não sei quanto que o Rumble tá disposto a brigar pela liberdade de expressão. E veja, eu sou muito claro com isso. Eu sou a favor disso, eu acho que deveria brigar, ah, o Rumble deveria brigar, essas coisas de liberdade de expressão são muito importantes. Mas o fato é que a gente não sabe, né? A empresa tem um monte de ativos, tem um monte de obrigações. Existe a possibilidade deles serem proibidos aqui no Brasil. Isso seria ruim pra um monte de gente, inclusive pra mim, porque o meu canal aqui no Rumble também é um canal com muita coisa, né? Muita audiência. E, enfim, vamos ver como é que vai ser esse caso aqui do Rumble. Mas eu gostei do peido do Alexandre de Moraes. Já é uma indicação de que realmente, olha só, o Telegram estava certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo